O meu parafó é minha melhor companhia Não tem hora certa pra largar o platão E ela me liga, ó vida é bandida Dá-me o cordão de ouro, vale um milhão Uma agulha doidou No alto do morro, tô na contenção O sol já vai nascer Já, já, tá indo te ver No alto do morro, tô na contenção O sol já vai nascer Já, já, tá indo te ver O meu parafó é minha melhor companhia Não tem hora certa pra largar o platão E ela me liga, ó vida é bandida Meu cordão de ouro vale um milhão No alto do morro, tô na contenção O sol já vai nascer Já, já, tá indo te ver O batulha doido O alto do morro, tô na contenção O sol já vai nascer O sol já vai nascer, já tá indo te ver O bagulho é doido O alto do muro, tô na contenção O sol já vai nascer, já tá indo te ver O bagulho é doido Diretamente, testante, love, fuck O bagulho é doido O alto do muro, tô na contenção O sol já vai nascer, já tá indo te ver